E chegaram nessa semana novas 10 skins de time do Tier 2 dessa vez dentro do game. E te falar que os times trouxeram uma skin mais bonita que a outra, mas tem algumas delas que traz alguns segredos e easter eggs que vão explodir a sua cabeça. Nesse vídeo eu vou te mostrar os detalhes de algumas delas, especialmente a dos times brasileiros. Além do mais, te contar quando essas skins serão removidas da loja e mais skins chegarão no lugar. Você descobre isso e muito mais nesse vídeo agora. Partiu! E se tem algo mais gratificante do que ver o seu time predileto sendo apoiado e representado dentro do game, eu não sei o que é. Mas antes de qualquer coisa eu preciso te dar um aviso muito importante. Na Operação Comenda em Force agora foi introduzido o sistema de fichas de Bravo Packs pra você liberar um item exclusivo da coleção dos Bravo Packs quando você completasse o passe de batalha. Onde chegando no nível 100 você recebeu uma ficha pra desbloquear algum item da coleção. Agora uma informação muito importante confirmada pelo próprio suporte da Ubisoft é que a ficha que você ganhou ela não será transferida entre temporadas. Então se você, assim como eu, tava segurando a ficha pra próxima temporada poder liberar mais itens, não vai funcionar e provavelmente você vai até perder a sua ficha. Já seleciona alguma recompensa aí porque senão vai ser uma ficha a menos pra você. Bom, nessa semana com o começo do Major Copenhague que tá sendo um sucesso, a Blast chegou com os dois pés na porta total já trazendo as 10 novas skins de time que foram apresentadas em um videozinho bem maneiro. Que com certeza tem mão da Blast aí no meio, porque ficou bem diferenciado dos outros teasers que a gente tinha recebido. Só que se os devs capricharam na apresentação das skins, muitas orgs fizeram o contrário, porque dessas 10 skins de time, apenas 4 orgs fizeram vídeos de apresentação e revelaram a skin que são as mesmas que a gente vai comentar nesse vídeo. Porém, as outras 6 equipes mal fizeram anúncios falando das skins de um jeito daorinha e bem pensado pra divulgar a skin. E no meio dessa lista tem a Heroic, que postou que a skin tá disponível, mas sem apresentação ou nada do tipo. E isso daqui fica a dica inclusive, é um tiro no pé gigantesco. Se não, depois posta que o Seed não é um cenário rentável, que não dá grana, e a gente vê por aqui o porquê que não dá retorno pra alguns times. Mas enfim, comentando das skins em si, as 10 skins já podem ser encontradas na seção de Esports na loja in-game do Seed, e todas elas são vendidas por 720 créditos R6 ou 648 se você tiver o passe de batalha Premium. Os pacotes trazem uma skin de arma exclusiva e um fundo de card universal que segue o approach do R6 Share desse ano, onde os times criam artes temáticas pra Kaling Card, como a Fury, por exemplo. A skin da Fury, como sempre, é uma das mais bonitas do Tier 2 com essa carabina absurda. E um fundo de card tão quente que até o time postou uma demonstração de como esse card combina com qualquer pose de operador. Ficou lindo demais. Porém, caso você esteja achando meio salgadinho ainda o valor, vale lembrar que amanhã começa o desconto de 20% em todas as skins de time até o dia 7 de maio, então segura aí que amanhã as skins devem ficar um pouquinho mais acessíveis. Agora falando dos segredos em si, a primeira skin que explodiu a minha cabeça é aquela que você vai liberar clicando no botãozinho aí do like pra ajudar no engajamento positivo desse vídeo, pô. Essa semana eu postei um vídeo contando como o canal foi afetado pela invasão que ele sofreu, e o seu like é mais importante do que nunca agora. Mas ó, a primeira skin que de fato chegou causando foi a da Dark Wolves pra T95 da Yng, que vale a pena ressaltar o detalhe da fonte parecida com aquelas usadas em filme de terror no Halloween, fazendo referência ao lobo que é a identidade do time deles. E também ao corte ali no grip da arma com uma jogada de design pra dar aquele detalhe de profundidade, feita com sombreamento e tudo mais, bem legal. Pra quem acompanha as nossas lives sabe que eu gosto bastante desses detalhezinhos, que é o que fazem as skins criarem valor com o tempo e se torna uma skin bonita dentro do jogo, principalmente. Mas falta aquele mercado de skins pra incentivar a galera a abrir a carteira e fazer aqueles tradings, né, do Anubisoft. Mas enfim, ainda nessa linha de skins bem feitas tem a Parabellum, que criou todo um anúncio ao arcade utilizando a skin anterior deles na 9X, pra fazer a divulgação muito bem feita dessa nova skin pra Type 89 da Ibana. O tema parece ser um alce meio adolescente, popular high school vibes com um taco de beisebol, e que, pô, se você fizer a combinação correta sai um visual bem ignorante pra Ibana, viu? Fica a dica. E isso que é o legal, sabe? Esse valor que as equipes agregam nas skins com um simples vídeo de apresentação ou explicando a ideia por trás. Por exemplo, a W7M você olha a nova skin deles pra RX, toda cinza com preto e fala O que que isso daqui tem a ver com a W7M? E no vídeo de apresentação que eles postaram, eles batem justamente nessa tecla, de que cada cor que eles utilizaram representa um pilar, uma cor a sede de vitória em vencer desafios, a outra a paixão que o time sente, e agora o cinza com o equilíbrio que junta tudo isso em um ponto só. E mesmo se você não curta a skin, o fundo de card ele ainda vai ser rosa ali, igual pra você apoiar o time em qualquer operador que seja. De primeiro momento, eu confesso que eu não tinha sido muito fã da ideia dessa mudança brusca de identidade, mas faz sentido até a ideia deles, então tudo bem. E claro que o principal desse vídeo, que me surpreendeu muito e não desmerecendo as outras skins, mas teve um investimento estupidamente alto pra fazer isso acontecer, foi a skin da Lost One, olha só. Basicamente o que foi feito com essa AUG do Amai e da IQ foi simplesmente genial. Já começa pelo fato de que um time tier 2 conseguiu escolher uma arma muito forte e utilizada pra esse ano. O que é um feito bem complicado de acontecer, porque geralmente os times tier 1 que tem essa prioridade em escolher qual arma que eles querem primeiro. E o mais legal, saca só, eles fizeram de apresentação mostrando os bastidores ali da produção de uma das paredes que eles têm no Shopping D, que é onde fica ali o lounge deles pra torcida, né? O Team One Academy. Nessa arte, eles criaram a skin da AUG gigante na parede, que o mais genial da skin, que eu nunca vi antes outra AUG fazer, é colocar a assinatura dos jogadores e membros da staff na própria arma. Então você tem a assinatura do Dash, RHZ, Lowex, Dots e Maya, que são os jogadores principais da line deles, do Norris, que é o grande coach da Lost One, e até do Intact, que participou do time da época da Team One, teve seu nome registrado ali. Tem algumas outras palavrinhas e pichações espalhadas pela arma, mas cara, isso daqui é bizarro, porque mesmo se algum deles acabarem saindo do time futuramente, eles sempre vão estar eternizados ali na skin como parte de tudo isso e da história do time. Isso é simplesmente absurdo, e seria muito da hora ver mais times tendo essa mesma abordagem. Sem contar que toda essa ideia não para por aqui. Além deles terem criado uma skin 100% com a identidade do time, e terem homenageado a equipe deles em game, a Lost One, além de ter criado a parede lá no Shopping D, amanhã eles vão fazer um evento por lá às 11 horas da manhã, onde os 30 primeiros que chegarem vão receber um códigozinho de graça pra liberar essa skin. E falar pra vocês que até eu tô cogitando aparecer por lá pra conseguir um códigozinho, hein. O único ponto triste dessa skin é que assim como a Fave Gaming, o fundo de card da Lost One deu BO com a Ubisoft, e por isso eles tiveram que colocar um card temporário temático de 2022 e não o de 2023. Afinal, já foi vazado o card temático deles, então existe, e provavelmente numa futura atualização isso deva ser consertado rapidamente. E além do mais, tem algumas outras citações importantes, como a Depolosquia com uma fucking skin da Oakley dentro do jogo, a Fave Gaming com uma pegada de skin de brinquedo, que mais me lembrou aquele Golf Harley Quinn, que foi uma edição especial feita pela Volkswagen do que qualquer coisa, tem a Heroic sendo a Heroic, a Mirage trazendo uma miragem que não é uma miragem, e tem a Talon que mesmo não divulgando a skin, lançou uma das skins e cards mais maneiros dessa leva também. E num todo eu fiquei muito satisfeito com todas essas skins, as equipes estão caprichando cada vez mais e isso daqui é muito maneiro. Só lembrando que já tá confirmado que ainda nesse ano mais skins do Tier 1 com uniformes e do Tier 2 estão chegando. Então uniformes de BDS, Faze, por exemplo, skins de armas de Black Dragons, M&M e outros times também, logo mais estarão disponíveis dentro do game pra gente também. Muito provavelmente já na próxima temporada agora em junho, já cheguem mais skins Tier 1, e eu já tô roendo as unhas de ansiedade pra ver o que esses times estão preparando. Além do mais, vale a pena destacar que todas essas skins disponíveis do R6 Share, serão removidas da loja dia 1 de março de 2024, com o começo da primeira temporada do ano 9, e daí começa uma nova fase do programa R6 Share, com novas skins e uniformes, então se certifique de desbloquear as suas skins prediletas assim que possível. Ou, mais inteligente e recomendável, espera fevereiro chegar pra você aproveitar aquele 50% de desconto do Six Invitational Brasil. E olha falar pra vocês que já foi confirmado pelo próprio diretor de esportes que eles querem continuar ampliando a qualidade e quantidade de itens do R6 Share. Nesse ano eles já lançaram os cards temáticos das orgs, mas em 2024 pensa comigo como seria legal você ter mais representações, como skins de time em gadgets especiais. Imagina uma NMP do Thatcher com a logo da Liquid toda azulada, ou skins de mira temáticas. Pô, tem muita coisa maneira pra criar, e eu espero que os devs já estejam cogitando isso daqui, viu? Mas por enquanto já comenta aí abaixo se você encontrou outros detalhes e easter eggs dessas skins que eu não comentei, e também se você curtiu essa leva de skins novas do Tier 2. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião a respeito, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho